E aí gente, hoje eu vou jogar pela primeiríssima vez o tão famoso jogo Free Fire pra celular É galera, é gente, chegou a hora em que eu vou jogar Free Fire no canal Talvez eu faça uma, não uma série, né, porque já tem muita série, mas talvez esse vídeo seja um pouquinho longo pra vocês entenderem mais do jogo Pra você que já entende, eu entender, beleza? Não tô entendendo nada da minha vida agora, só vou tentar jogar, né gente, tentar, né, mas vamos ver Diga isso O que tá acontecendo? Não tô entendendo, baixa o volume aí, que eu não tô entendendo nada Começa, ó Começa, pô Beleza Bebe, 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 bebe Espera mais jogadores Entra mais gente nessa vida aí Esse sou eu Sou bonito Vamos ver Esse botão ataca Pessoa Como vocês podem ver Aqui agacha Aqui você Corre Como que corre, gente? Eu não aprendi ainda Ah, se segura, ó Aí ele corre Aqui você Prepara, né, quando você tiver com a arma Acho que aqui você atira Ah, não sei, gente Eu sou um imbecil aqui jogando É, imbecil Eu quero dizer de forma de não saber jogar Então vamos bater nessa olhada enquanto não começa 3, 2, 1 Começou E tô ferrado, meu Deus Vambora Vambora, 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 vambora Vai começar Espera mais jogadores Pô, é Tava os mais Muitos jogadores ali Eu quero saber Cadê Eles Que isso é um avião? É um avião Eu tenho que pular Eu soube que tem que pular Ah, pular ali Cadê o avião, gente? Eu não sei Ah, não Abri Ah, não, não era pra abrir, não Agora vou demorar um ano aqui pra chegar A terra no mar E tudo é feliz É mesmo feliz É Essa é a canção do pequenino Que era amigo Ei Pronto Corri pra lá Que medo Como que pega a arma? Ah, alguém me ajuda Eu não sei nada Vamos ali pra Eita, pô Tem uma pessoa vindo ali, velho Corre, negada O que eu tenho que fazer nessa vida, velho? Como que eu pego a arma? Tem um carro ali O carrinho é a única coisa que eu vou poder ver na minha vida agora Porque senão eu vou morrer Dirigir Vai falar que nem dirige eu sei, né? Eu sei Só que eu não quero dirigir na estrada Eu quero dirigir em outros locais Como esse aqui, ó Esse aqui é o local louco Eita, tem um cara ali que queria me pular, hein, velho Eita, tem um cara me atirando, velho Pare de me atirar Cadê o cara? Eu quero matar o cara Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o Zé, Manoel? Nossa, tem muita gente querendo me atirar, velho Qual que é o meu problema, velho? Eu não tô entendendo mais nada Só vai dirigindo, velho Porque eu não tenho o que fazer Vamos pular Eu não sei jogar, moleque Eu não sei jogar Tu tá entendendo isso? Eu não sei jogar, cara Então por que você fica uma tirana? É aquela pessoa ali, velho Morri Não entendi nada, ok? Não entendi nada mesmo Tipo, é a coisa mais imbecil do mundo Eu não sei se eu tinha que ouvir Então eu vou ficar ouvindo aqui o que tá acontecendo na vida Pra mim saber se o cara dá instrução Porque, pelo amor de Deus Eu não entendi nível Eu não fiz nada Eu só morri É muito bom Enfim, quando eu conversar eu volto Galera, começou aqui E olha aqui, ó Aqui, gente Onde eu tô pulando aqui Eu tô nesse local aqui, ó Eu sou azulzinho Beleza Eu fui pra um outro lugar Onde tava marcado esse Esse negocinho aqui, ó Só que ele se move, ó Você move assim Ele se move também Eu não entendo nada desse jogo Então eu vou tentar entender o máximo possível Mas eu não vou entender nada Porque Porque eu não entendo, entendeu? Esse é o meu dilema Não entendo porque eu não entendo Entendeu? Então, eu não entendo É... Falando em não entendo Vamos explorar um pouquinho Tentar não morrer E tentar ver Onde que tem a bendita da arma, velho Porque eu não consigo Eu não consigo viver Sem a minha arma, entendeu? Eu não consigo, velho Eu tenho que atirar em alguém Vou subir aqui, né? Nunca sabe o que esperar Nos teus caminhos Ou seja Nada Pelo tá parecendo nada, né? Ai, mano Eu tomei dano Que burro Vamos ir pro carro, né? Espero que ninguém veja Tem bastante gente aqui, né? As pessoas podem vir De qualquer lado, né? Mas vamos ver Que prossegues Na vida Nossa Vou abrir pra Mel aqui, né? Beleza A Mel entrou aqui Então eu tô na paz Só que ela tá indo pra assada E eu tô na cozinha Então, né? Carro velho Vamos embora Eu só vou ficar dirigindo aqui Na boa No mínimo atropelando pessoas, né? Quando a pessoa vir, né? Ali Te matei Pessoa chata Ai Ah Tá bom Que isso, gente? Tô entendendo nada na vida Atropelando mais pessoas É o que nós vamos fazer Que isso? Eu acho que o veículo Quebrou, hein? Não, eu que sou idiota, né? Vamos sair do veículo Vamos ser homem Porque tá quase acabando o jogo também, né? Sem frescurete também Não consigo nem pular Eu não posso me deitar? Eu posso, oi Eita, vai lá Incapaz de deitar Eu sei deitar sim, ó Vamos ver se tem mais alguém, né? Vamos, ó Tá ali, ó Quero ver o que é O cara explorar o mapa Só que tem pessoas infelizes Que não deixam você Estacionei Tá, tem ninguém por perto O que é isso? O que é isso, gente? Como que eu Eu quero pegar, gente Como que eu faço? Eu deitei em cima do negócio Como que eu pego essa droga? Ah, tá, beleza Eu tô pegando coisa que eu não sei O que eu tô pegando Peguei um silenciador E peguei munição, velho Mas cadê minha arma? Só que é o que? É um taco de beisebol Boa, agora eu posso bater Em pessoas Isso é muito bom Mas eu quero arma Arma mesmo Olha Colete O que é isso? Eu não conheço nada, gente Eu tô parecendo um Uma pessoa que não sabe de nada A zona Segura Está diminuindo Então vamos embora Oxê O carro O carro quebrou A nota de zoeiras Tem nem um carro No caminho aqui, velho A velha vai se ferrar Tem uma pessoa ainda Matando todo mundo aqui Ah, você vai indo para os lugares Você vai pegando as coisas Isso só pode pegar duas coisas Senão você é obrigado a largar a outra O que é isso? Eu tô com uma arma? Como que atira? Nossa, que louco Eu tô com uma arma Tem várias outras coisas também, né? Mas a menina fica com a arma, né? Porque Correndo E vivendo Agora eu tô aprendendo A jogar Free Fire, moleque Agora sim O personagem sabe nadar? Vou pro outro lado Tô durando bastante, moleque Tô durando bastante Agora eu tô numa nova cidade Beleza, nova cidade Novos inimigos Eu vi um cara Um cara entrou no meu veículo O que eu vou descrever aqui Entrou no veículo Tem uns caras brotando aqui, velho O que é que é aquela luz? Não dá pra sequer a tela Eu quero um carro Aqui tem porcaria nenhuma, né? É Aqui É um posto Para aqui, ô idiota Posto Posto que não tem nem entrada, né? Nossa, muito bom É um posto mesmo, ó Mas não serve pra nada Que bom Não tem um posto que não serve pra nada É É ótimo Mas, sério Tô querendo encontrar alguma coisa E não tô conseguindo, velho Nem carro Me tá atirando Alguém tá me atirando Alguém tá me atirando Levanta, porra Tá vindo Tá vindo aonde essa merda Tá vindo aonde essa merda? Não faço ideia De quem que tá me atirando Mas, mano Que que é isso? Eu durei bastante, mano Só vamos pra mais uma parte daqui Que eu tô Tó Top, mano Top das Top Começar de novo Então, gente Esse é o meu vídeo Esse Fico É, gente Eu resolvi não Ficar com o vídeo por aqui Tá bem Bem, bem, bem Então, vamos continuar, né? Eu sei que o vídeo Tá longo Mas é só mais Essa Tô só em casa Mas tô saindo Parou O meu carinho Que tem aqui perto Mas Vamos lá Continuar gravando Eu posso ir, gente Porque Nossa, que ruim Free Fire É tão ruim Às vezes Tipo agora Que não tá gravando nada Né? Parece Adivinha, encerrou o vídeo Ligou o Free Fire E encerrou o vídeo Mas tô aqui Com o Free Fire Né? Aqui tem uma cama Daria pra dormir, né? Não sei nem se é uma cama, mano Não conheço nada Que eu tô falando, gente Eu quero carro Tá difícil de encontrar carro, hein? Pelo menos um carrinho aqui Carrinho de boas Eita, pô Tem um cara ali, véi Ele não me vê, né? Vambora Vambora Eu quero atropelar as carinhas Senão onde o cara tá, velho Cão, senão onde o cara tá Olha que bom É ótimo Cês viram, gente? O cara tava aqui Mas vambora, né? Gente, cês querem que eu grave um vídeo Free Fire Com os amigos Meus amigos Inscreve no canal aí Quem tá me atirando? Só falta ser aquele babaca ali, né? Tem uns caras ali doidos Tipo esse aqui, ó Tropelei Quem que tá me atirando desse jeito, véi? Corre bem rápido, né, pô? Peraí Tu parar aqui Pra um negócio importante Entrando Como que entra o caminhão? Deixa, vamos vazar daqui É aquele moleque É aquele moleque Ah, mas ele vai ver Todo mundo vai ver Todo mundo vai ver O que tá acontecendo com você, moleque? Moleque chato Beleza Tem um item aqui Que muitas vezes a gente nem precisa, galera Tô no fim da minha vida Como você pode ver Minha vida tá baixa Tá vindo ambulância Sei lá o que é isso, véi Tá vindo alguém, aí Tem outro babaca me atirando, véi Tá vindo alguém aí Só me faltava Ainda tem um babaca que me cheirou E eu não sei onde tá esse babaca Será que moto vai mais rápido? Vamos descobrir agora Só tô com medo Valeu, falou e tchau